Fala galera, bem-vinda ao nosso canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Daqui a pouquinho vai acontecer Fluminense e Sporting Cristal dentro da Amazon Prime. Como assim Diego? Você precisa ter a Amazon, dentro da Amazon tem a Paramount. E na Paramount vai passar Fluminense e The Strong. O jogo começa às 9 horas, uma super cobertura aqui do canal de futebol. A gente vai trazer tudo o que estiver envolvido nesse jogo, por isso eu peço a sua inscrição, peço o seu like. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Então é só vocês abrirem a tela da Amazon Prime e baixar, fazer o cadastro até aqui, R$14,90 ao mês. Então você pode assistir dentro da Amazon Prime a Paramount, um jogo importantíssimo, né? O Fluminense, ninguém esperava que o Fluminense chegaria nessa situação crítica em relação à situação de tabela, né? O Fluminense não pode perder o Sporting Cristal, senão vai ter que contar muito com a sorte no jogo River Plate e The Strong. Então não dá para contar com a sorte e é o jogo aqui que a gente vai trazer para vocês. Valeu! E aí Obrigado.